Então, a minha ideia nessa live é conversar sobre a música Imagine, do John Lennon, uma música que a gente cresce ouvindo, que a gente cresce escutando praticamente desde criança, como se fosse uma espécie de canto, quase como a música de Ninar, da nossa civilização pós-moderna, uma música que a gente começa a associar a coisas boas, paz, que geralmente coloca num contexto de idealismo, de esperança. Olha só, quando você quer significar alguma coisa boa, você coloca para tocar a música Imagine, do John Lennon. Mas acho que essa música representa muito do que está errado no mundo hoje e eu a considero um verdadeiro hino do globalismo, um hino que a gente canta sem saber. É como se a gente fosse parte de um projeto do qual a gente não sabe que faz parte, mas a gente fica cantando a música desse projeto. É como se as pessoas começassem a cantar a música internacional, da Internacional Socialista, sem saber que é uma música socialista, que acho que talvez aconteça em alguns casos. Mas no caso do Imagine, certamente, é uma música que a gente quase sempre canta sem se dar conta do que está cantando, sem se dar conta daquilo que a gente está pregando ao reproduzir essa música e o tipo de mundo que a gente está dizendo que quer e o tipo de mundo que a gente está ensinando as próximas gerações a quererem através dessa música. Eu comecei a me dar conta, enfim, já tinha me dado conta dos problemas, mas, de certa maneira, dessa música. Mas teve um momento especial no meu caso, que foi o seguinte. Numa noite de Ano Novo, num Réveillon, eu estava ali vendo televisão, e gostava dos fogos e tal, colocando a televisão no Réveillon de Nova York, ali no Times Square. E depois da contagem regressiva, a primeira coisa que aparece na televisão, ali no Times Square, é um sujeito cantando Imagine. Ele começa cantando Imagine There's No Heaven. Imagine que não existe céu. O céu da fé, o céu de quem acredita numa realidade transcendente. E imediatamente me dei conta de que isso era um absurdo. Não é que me dei conta. A gente, às vezes, tem essa faísca. Então, isso aqui é um absurdo. Você começar o Ano Novo dizendo assim, imagine que não exista céu. Tomara que não exista céu. Tomara que não exista uma realidade transcendente. Por quê? Eu não imagino coisa nenhuma. Eu não imagino que não exista uma realidade transcendente. Por que isso é pedido às pessoas? Por que isso é colocado às pessoas como um ideal? E aí a gente começa a pensar no caso do Ano Novo, ali em Nova Iorque. Depois eu fiquei sabendo que é uma tradição já cantar essa música ali no começo do ano, na primeira noite do ano. Uma tradição um pouco estranha, mas que mostra que tem um certo caráter ritual. tem um certo caráter ritual, como se fosse uma celebração. Então, o que está se celebrando naquele momento? Está se celebrando, então, o começo de um nada. Está se celebrando o começo de um mundo onde não há uma realidade transcendente. E acho que tem um certo caráter ritual já está